Jalapão Uma incrível região no estado de Tocantins. Rica em natureza, com seus belos fervedouros, dunas, rios de águas cristalinas e incríveis formações rochosas. O parque fica a 200 quilômetros da capital, Palmas. Porém, as estradas de terra são bem precárias. Portanto, para visitar é necessário ir com uma 4x4. É possível ir por conta, mas ainda assim há chance de perrengue, porque as estradas são realmente bem ruins. Por isso, contratamos uma expedição de 5 dias partindo de Palmas com a Turismo Jalapão. O valor que pagamos em 2024 foi de R$ 2.700 por pessoa, incluindo ingressos básicos, almoço, janta e as hospedagens. Vamos mostrar nesse vídeo o que fizemos nessa expedição dia a dia, com preços e também vamos dar algumas dicas para a viagem. Esse é o mapa do circuito completo do passeio, que é circular. Tem que ter paciência, pois passa bastante tempo no carro. Vamos lá? Dia 1 Neste dia, passamos um total de 7 horas dentro do carro. As estradas, nesses trechos, ainda não são ruins. Nossa agência nos pegou em nosso hotel bem cedinho, às 7h30. Seguimos até Ponte Alta de Tocantins, onde paramos em um posto. Em Pindorama, almoçamos no restaurante Dona Arminda. Comida deliciosa! Até aí, as estradas estavam de boa. Foi então que chegamos no primeiro atrativo turístico. 1. Lagoa do Japonês Tecnicamente, essa lagoa de águas cristalinas fica na região da Serra Gerais. Mas, como fica na divisa do Jalapão, os tours costumam passar por lá. O parque é belíssimo, com bastante estrutura, incluindo redário, lojinha, restaurante e até mesmo um balancinho fotogênico. O lago é bem grande e fazer snorkeling ali é o máximo. Vimos até uma simpática tartaruga nadando lá. Só as pedras que são bem cortantes. Recomendamos levar sapatilhas náuticas para não cortar o pé, ou então alugá-las lá. Dá para ir nadando até a gruta, com um visual espetacular. Se não quiser ir nadando, tem a opção de ir de bote pagando separadamente. Ah, e tem a opção de tirolesa também. Esses eram os preços quando fomos. Adoramos. Daí seguimos para o 2, Pedra Furada. Chegando lá, colocamos capacetes, ouvimos instruções e seguimos uma trilha circular que gira em torno da Pedra Furada. Como era o entardecer, tudo estava muito bonito. Primeiro, há uma grande passagem em meio à pedra e depois, caminhando até o outro lado, há um furo na pedra por onde é possível observar o pôr do sol. Belíssimo! O local também tem camping para quem quiser usar. Se estiver gostando do nosso vídeo, que tal curtir e se inscrever? Assim você saberá quando lançarmos mais vídeos no estilo. Depois, voltamos até Ponte Alta, onde jantamos jantinhas no restaurante Chapa Mix. Fomos então para a nossa primeira hospedagem, na Pousada Arco-Íris. Bem confortável e agradável. Dia 2. Neste dia também foram 7 horas dentro do carro no total. Acordamos 6 e 20 para tomar café às 7 horas, o que foi da manhã simples, mas gostoso. Daí saímos às 8, em direção a... 3. Canyon Susuapara Um cânion super bonito e um pequeno riacho com muitas pedras e vegetação. Vale a pena levar a sapatilha para caminhar sobre as pedras. A trilha é bem curta, de uns 200 metros se ida e volta e ao final há uma pequena queda d'água. Chama-se lindo! Daí seguimos por 4 horas, agora finalmente nas tais estradas horríveis do Jalapão de que tanto falam. Realmente são bem ruins e o carro balança o tempo todo. Se você se sente mal, vale a pena considerar uma medicação para o enjoo. Tenha em mente que as cidades da região são todas muito pequenas e é bom levar medicamentos que você costuma usar, pois é bem possível que não os encontre. Chegamos em Rio Novo e almoçamos no restaurante e sorveteria Flor do Jalapão, comida self-service com pé na areia, literalmente. Fomos então para o 4, prainha Rio Novo. Uma prainha que é formada no Rio Novo. Você pode dar uma relaxada na areia ou então curtir a água, embora a correnteza seja até bem forte. Além disso, dá para fazer uma pequena trilha para ver as corredeiras de perto. Seguimos por mais estrada e paramos nesse ponto, onde dá para tirar uma foto com o Morro do Sacatrapa, super icônico do Jalapão. Fomos então aos 5 dunas do Jalapão. Com uma trilha curta e plana de uns 15 minutos, chegamos nas dunas do Jalapão. Com suas areias finas e douradas, são resultantes da erosão das rochas de arenito da Serra do Espírito Santo. Os sedimentos acabam sempre sendo depositados no mesmo lugar, e daí essas dunas foram formadas. Dá para subir nelas e de cima ter uma visão incrível. Seguimos até Mateiros e depois fomos até a nossa próxima hospedagem, a pousada Licuri. Lá, eles nos prepararam um churrasco como janta e uma noite de karaokê. O legal da pousada é que ela tem um fervedouro, então fomos conferi-lo de noite mesmo. Então 6, fervedouro Licuri. O caminho é todo iluminado, então é fácil chegar. Aproveitei para entrar, claro, a experiência é super interessante, mas fazia frio. Dia 3. Nesses dois próximos dias não se fica tanto no carro, pois as atrações são próximas. Ficamos duas horas no carro no total. Acordamos na pousada Licuri bem cedinho, às 6h20, porque queríamos voltar no fervedouro pela manhã. E assim fizemos. Foi ótimo. Também entramos no rio que passa ao lado. Ele é transparente e estava lindo, com o vapor d'água saindo nele, já que fazia muito frio. Antes de mais nada, gostaria de explicar sobre os fervedouros. Eles não têm esse nome porque são quentes, quase pelando. Não é bem assim. A água no Jalapão costuma ser em uma temperatura morna bem agradável. Mas no caso dos fervedouros, esses mini-oásis em meio ao cerrado, são nascentes de rios subterrâneos que afloram na superfície, formando piscinas naturais um tanto peculiares. É bem legal porque a pressão da água que brota em meio à areia é tão grande que você não consegue afundar mesmo que queira. E olha que a gente tentou. É incrível. Já o nome fervedouro é dado porque a água parece estar fervendo. Mas não é porque está em ebulição, mas sim por causa da pressão da água no lençol freático. Uma coisa um pouco chata sobre os fervedouros é que tem um tempo limitado para ficar neles. É o tempo de cada um tirar uma foto sozinho com o fervedouro, ficar um pouco e ir embora. Vamos então falar sobre esse dia. Tomamos enfim nosso café da manhã e fomos ao... 7. Fervedouro Rio Song. Em uma pequena trilha chegamos nesse fervedouro que é bem bonito, sendo seu destaque a bela palmeira que fica em frente à piscina. Depois seguimos ao... 8. Fervedouro Buritis. Esse é um pouco maior, com vários pontos em que você consegue sentir a água te empurrando. Super gostoso ficar ali, não dá vontade de sair. Daí fomos ao... Cachoeira da Formiga. O acesso é fácil e fica ao lado do estacionamento. Essa cachoeira é simplesmente lindíssima. Uma água transparente e uma cor impressionante. Só a correnteza que é bem forte. Tem um tablado onde é possível subir e ver a cachoeira de cima. Almoçamos no restaurante que fica lá, o bar e restaurante Zefa, um restaurante self-service e comida boa. Seguimos para a 10, Comunidade Quilombola Mumbuca. Uma comunidade local em que produzem artesanato de capim dourado e peças de decoração lindíssimas. Lá, você pode visitar essa loja e pode comprar de tudo o que imaginar feito de capim dourado. Além disso, há uma apresentação sobre a história local e sobre a importância do capim dourado para a comunidade. Uma senhora vai fazendo uma peça ao vivo em nossa frente. É bem legal! Daí fomos para a nossa pousada do dia, que é a pousada Buritizinho. Lá também tem um fervedouro. Então fomos até o... 11, Fervedouro Buritizinho. Esse é o menor que visitamos por lá. Mas guarda uma beleza por ser estreito. Também gostamos do trecho do rio que tem lá, pois nele é um balanço, para cair direto na água. Também é um lugar de onde se pode pular. Nossa janta foi na pousada mesmo, com um churrasco com acompanhamentos. Dia 4. Esse dia foram 3 horas e 45 minutos no carro. Acordamos para o café da manhã às 7h20. Esse é um dia de fervedouro. Chega cansar porque são parecidos. Vamos citar os que conhecemos, em ordem. 12, Fervedouro Beija-Flor. Novamente, um fervedouro. Este o maior até o momento. Como sempre, a trilha até o fervedouro é sempre bem pequena. 13, Fervedouro Por Enquanto. Esse eu achei bem legal, porque quando visto de cima tem o formato de uma gota. Super interessante, não? 14, Fervedouro Jatobá. Este foi um dos meus favoritos por conta da quantidade de bananeiras. Tem muitas e o visual acaba ficando diferenciado por causa disso. O almoço foi no fervedouro Jatobá e foi definitivamente o melhor da viagem. O lugar é bonito, a comida é gostosa e tem um redário. 15, Fervedouro Bela Vista. Este tem uma bela estrutura com restaurante e hospedagem, com acesso mais fácil do que os demais. Quanto ao fervedouro, foi o maior que visitamos. Dá para subir nessa estrutura de madeira para vê-lo do alto. 16, Fervedouro Alecrim. Esse é bem legal, porque no caminho tem uma passarela cheia de bananeiras de volta por muitos metros. Daí chegamos no fervedouro. Esse é para aproveitar, pois é o último da viagem. 17, Boia Cross. Esse passeio não estava incluso e nos custou 50 reais por pessoa. E era no complexo do fervedouro alecrim. No começo todos dão as mãos e entram juntos no rio. É bem contemplativo e tranquilo. Um passeio gostoso para quebrar a rotina repetitiva dos fervedouros. Por fim, fomos à pousada Por do Sol, em São Félix, Tocantins. Lá tivemos uma janta preparada na pousada, novamente com noite de karaokê. Dia 5, último dia. Foram 5 horas dentro do carro. Acordamos e o café foi às 7h30. Nossa primeira parada no dia foi no... 18, Morro da Catedral. Um morro que, como o nome diz, tem o formato de uma catedral. Vimos ele de longe, por trás da cerca e tiramos algumas fotos. 19, Barque Encantado. Um bom lugar com uma boa infraestrutura, onde conhecemos essa cachoeira e fizemos uma curta trilha até esse poço. Ah, e foi lá que almoçamos também. Daí voltamos direto para 20 Palmas. Se tiver mais um dia, não deixe de conhecer a cidade de Palmas. Tem alguns pontos legais para conhecer, como a Praça dos Giraçóis, que é a maior praça urbana do mundo. No centro da praça, dá para entrar no Palácio Araguaia e conferir o Centro Geodésico do Brasil. Bem legal, não? Além disso, dá para curtir a Praia da Graciosa, onde há um lindíssimo entardecer. Se quiser, pode pegar um barco até a Ilha Canela. Vejam mais sobre Palmas em nosso vídeo. O link está na descrição. Ah, algumas perguntas frequentes sobre o gelapão. Primeiro, dá para ir com crianças? Não é um grande problema ir com crianças pelas atrações em si, já que tem pouquíssima trilha e nem dá para afundar nos ferredouros. Mas a criança tem que ter paciência para ficar horas e horas dentro do carro. Não pode enjoar. Segundo, qual é a melhor época para ir no gelapão? O melhor é ir na época da seca, entre maio e setembro, pois há menos chances de chuvas e mais dias de sol. Nós fomos em maio de 2024. Terceiro, dá para fazer sozinho? Sim, é possível, desde que esteja com uma 4x4. Ainda assim, é necessário muito cuidado, pois é possível atolar e não vai ter nem sinal de telefone e possivelmente nem pessoas para te ajudar. Portanto, é possível, mas é provável que passe perrengue. Não é só usar uma 4x4. Tem que ter técnica de direção, porque não é nada fácil andar pelas estradas arenosas do gelapão. Uma forma de mitigar os perrengues é indo com dois carros. Assim, um pode vir a salvar o outro. É isso, gostou? Inscreva-se no canal, deixe um joinha. Eu sou o Igor. E eu sou a Lilian. Nós somos os Viajantes de Estação em Estação. Veja os nossos outros vídeos no canal. Vai gostar! Tchau! 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 Tchau!